Pois tu não se discute, tem gente que gosta de ter o Visa Infint e outro o Mastercard Black e gosta de ter status E muita gente pode ter esse status, mas não sabe Então eu vim falar aqui para você que gosta de ter status ou quer ter um status, ok? E quer ter um cartão de alta renda e acha que não pode ter Eu vou dizer para você que é o seguinte, eu vou mostrar o Mastercard Black Que é um grande status que na minha opinião, como eu disse lá no início, que gosta de algo que não se discute Na minha opinião eu preferia ter o Mastercard Black porque eu achei ele muito mais bonito e muito mais status, ok? O Mastercard Black, claro, é gosto Mas eu vou mostrar aqui para você o Mastercard Black do Itaú de alta classe Que não é necessário ser alta classe Ou seja, se você já tem uma conta no Itaú, mesmo que seja a conta de varejo ou a Uniclass Você pode pedir esse Mastercard Black e ter um grande status, ter milhas, ponta, etc Cashback, você pode escolher o Black que você quer E vou mostrar para você o seguinte, que você pode pedir Não realmente é necessário ser um alta classe lá no Itaú Ou seja, ser um personalité para ter esse Black lindo Com todas as vantagens que oferece o Black E ele poderá sair sem anuidade que você vai conferir já já Você vai falar, mas Clube Rádio News, como é que eu não vou pagar uma anuidade de um Black no Itaú? É fácil, você vai entender já já E muita, tá? Eu conheço muita gente que pode ser um Black Inclusive eu, mas eu não quero no momento ser um Black, ok? Vou mostrar tudo isso para você no decorrer do vídeo Fica aí comigo que você vai ver, ok? Vamos lá? Vamos aqui, olha, nós estamos dentro do site do Itaú E nós vamos mostrar para você este cartão lindão aqui Mas não se assusta, não foge Fica aqui que você vai ver que você vai poder ter um Black Mastercard do Itaú Vamos lá, tá? Vamos ver aqui, olha Acumule pontos que não expiram com Black pontos Diversas formas de trocar os pontos acumulados com o Black pontos Até três pontos por dólar Dois pontos por dólar em compras nacionais e três em internacionais Ganhe pontos no app Acumule um ponto a cada um real Olha só, acumule um ponto a cada um real, não é dólar Gasto em compras no Shopping e App Ou seja, é o Marketplace que tem dentro da IUP, né? Do Itaú Os pontos acumulados não expiram Use quando e como quiser Quer dizer, não expira, pode usar aí Deixa acumular até você usar Troque por cashback Mílias aéreas Eletrônica, entre outros O Black ponto permite ir muito além com o IUP Tenha liberdade de escolher como usar seus pontos Viagem, troque pontos por passagem aéreas Ou transfira por programas de mílias das companhias aéreas Produtos, cadálogos de produtos prêmios para compras com ponto Ponto mais cartão ou 100% cartão Troque seus pontos por crédito direto na sua fatura E mais, os pontos acumulados a partir do Personalité Black Pontos não expiram nunca Olha aqui, olha Black com 1,1% de cashback Para você que quer cashback em suas compras no dia a dia Personalité Black Cashback é a versão que dá match com você Com ele, você recebe de volta 1,1% do valor em suas compras O cashback é calculado sobre o total de compras no crédito E após o pagamento mínimo da fatura É lançado em forma de crédito na próxima fatura Confira mais detalhes no regulamento do final da página Quer dizer, vamos lá no final da página, ok? Vamos lá Benefício exclusivo Black pontos e cashback Salas VIP em aeroportos Anuidade gratuita Vamos lá aqui, olha Anuidade gratuita Lembra que eu falei que pode ser grátis? Anuidade gratuita Clientes com mais de 50 mil investido Ou gasto mensal a partir de 10 mil Não pagam anuidade nas versões Black pontos e Black cashback Descubra o Personalité Black feito para você Pontos que não expiram cashback ou Black sem anuidade para sempre Tá aqui galera, olha O Personalité Black pontos Tá aqui o Personalité Black cashback Cashback de 1,1% em suas compras no crédito Não paga anuidade se investir mais de 50 mil Dois acessos gratuitos em longes e a partir de 15 do 6 Limite flexível e até 6 adicionais gratuito Disponível na função crédito O Personalité Black sem anuidade para sempre Benefício do Mastercard Black até 6 adicionais gratuito Disponível na função crédito Sem programa de fidelidade, ponto ou cashback Vamos lá Aí então galera, vamos lá Aqui, esse aqui que eu tô falando pra vocês Que não é necessário ser cliente Personalité Não é cliente Personalité Você pode ter um Black pontos com anuidade gratuita A partir de 10 mil em gastos mensais Pontos que não expiram ETAG Itaú sem mensalidade Agora tá sujeito a análise de crédito, né? Lógico E mais Abra sua conta corrente no Itaú E tenha anuidade gratuita no primeiro ano 12 meses no cartão Personalité Black Se você abrir no Personalité Você terá nesse caso um ano grátis Sem gastar nenhum Agora se você não é cliente Você pode pedir o cartão Desde que você gaste 10 mil reais, ok? Bom, vamos lá Então aqui Tá aqui galera Tudo aqui Vou deixar esse site aqui pra vocês Vocês dão uma olhada Se vocês quiserem E pedir o cartão Black de vocês, ok? Viram galera como vocês podem ser um Black Sem ser cliente Personalité Exatamente E também sim Até mesmo ser cliente Uniclass Você pode ter um Black Por exemplo Eu sou cliente Uniclass E tenho disponível Um Infinite E um Black E um Black Para mim Basta eu pegar, ok? Mas Eu ainda não quero Nenhum Infinity E nem um Black Porque eu já tenho Via Signature E já me dá Bastante coisas E ele é sem anuidade Não é necessário ter Um gasto mínimo E nem é necessário ter O investimento Acima de 50 mil reais Então nesse caso Eu fico lá Com o Signature Mas se eu quiser Conforme eu vou mostrar Para vocês, ok? Vou tirar uma foto Da tela Do meu computador Ou seja Do Itaú Que eu só consigo fazer isso No aplicativo Do Itaú Para computador Ok? Vou tirar uma foto Só que eu não consigo Fazer o print Então eu vou tirar Uma foto Da tela Do computador E vou mostrar A vocês Que o Itaú Me ofereceu Um Infinite Ou um Black Tá bom? Aí vou mostrar Para vocês Mas aí galera É o seguinte Se você não é Basta você Ah, mas Tá bom Mas você tem que ser Cliente Do Itaú Ok? Bom galera Deram para ver Que você pode Ter um cartão De crédito Black Do Itaú Sem ser Personalité Então E não é necessário Nem ser Uniclass Para você ter Esse Black Basta você ter Uma conta No Itaú Chamada Varejo E ter lá Um investimento Acima de Cinquenta mil reais Dentro do Itaú Ou seja Se for na poupança Ou se for em CDB Você já pode Pedir O seu Black Sem anuidade Agora Se você quer Pagar anuidade Não é necessário Você ter Os cinquenta mil Mas sim Dez mil De gasto mensal Mas você não quer Ainda ter Os dez mil De gasto mensal Você pode Do mesmo jeito Ter o seu Black Basta você Pedir Então O Black E aí Ele vai lá Para o análise De crédito E você vai ter O seu Black Na mão Sendo que Você vai pagar A anuidade Conforme você viu No site Ok Mas aí Você vai poder Ter um Black E nisto Eu consigo Fazer um upgrade Apenas acessando O meu Internet Bank No computador Ou no aplicativo Itaú Para computador E lá É Upgrade De cartões Clicar E escolher Ou o Visa Infinity Ou o Mastercard Black Porque eu já tenho Um signatura E aí Nesse caso Não é necessário Mais passar Por análise De crédito Automaticamente Se eu clicar Se eu clicar lá A opção Pedir Um ou outro Ou o Infinity Ou o Black Eu já tenho Já emitido E é só Guardar na minha casa Em torno de 10 dias Já está na minha mão Tanto o Infinity Quanto o cartão Black Mas no momento Mas no momento Eu não quero Para mim Já O signature Já está De bom tamanho Mas eu vou ver Se eu consigo Mostrar lá O print Para vocês Tá Que eu já Posso Pedir Nesse caso Trocar Fazer o upgrade Para o Infinity Ou para o Black E assim De repente Você também Tá Você também Consegue Fazer Esse upgrade Basta você Ir no Internet Bank Do Itaú E na opção Lá Cartões Depois Upgrade Dos cartões Existentes E você vai ver Quais são os cartões Que está disponível Para você E você fazer Upgrade Na tua Escolha Tá bom galera Então tem tanto O Infinity Quanto tem O Black Aí fica A sua Seu critério Se você Não tem acesso Ao computador Vê se você consegue Fazer no teu Smartphone Mas não No aplicativo Do Itaú Mas sim Vê se você consegue No seu navegador O Internet Bank Do celular Só que eu fico Um pouco difícil Você conseguir Geralmente Consegue mais No computador Ok Bom Espero aí Ter ajudado vocês Aí Muito obrigado Por ter ficado Até o final Do vídeo E se você Quiser ser um Black Boa sorte Para você Ok Tchau E se você E se você Tchau